Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão like pra ajudar na divulgação do canal. Seja muito bem-vindo, é uma honra prazer ter vocês aqui. Deixe seu comentário, seu like, que é muito importante na divulgação do canal, tá bom, meus amores? Pra quem já é daqui do canal e acompanha todos os vídeos, já vai deixando sua curtidinha, seu like, deixa no seu comentário também que eu vou responder com muito carinho, tá bom? Então, bora lá pra mais um vídeo! Bom, amores, hoje é domingo, eu estou indo lá na casa da minha prima. Aquela minha prima que ela sempre vem aqui, mas o marido dela, o filho, e aí hoje a gente vai lá, a gente vai passar o dia lá com eles, tem bastante tempo que eu não vejo ela, e olha que ela não mora tão longe assim, né, gente? Dá vontade, às vezes, de dar um tapa na minha cara, porque ela mora tão perto e às vezes é tão difícil eu ir lá, né, gente? Mas também trabalhando é sempre mais complicado. E aí vamos aproveitar, então, que hoje é domingo, estamos de férias, e aí vamos lá passar um pouquinho do dia com eles. Então, bora lá, vou levar vocês comigo, espero muito que vocês gostem do vídeo, então, bora! Bom, gente, já cheguei aqui na casa da minha prima, tá aqui a Sol, olha que linda, gente, ela é minha priminha. Aqui tá o pessoal, vou virar a câmera pra vocês. Aqui tá o Flávio, dá oi, Flávio. Dá oi, Lins. Dá oi, Dudu. Tá todo mundo aqui, estão preparando uns hambúrguer pra gente comer. Gente, olha que coisa mais linda essa menina, olha, que coisa mais linda. Olha o olho. Ela não olha não, brincando. Olha, ela não olha. Ela vai querer pegar o celular. Olha, mostra pra cá. Olha, gente, é um pug caseiro. Eu quero pegar o boleto do... 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 O que você colocou aí, Flávio? Aqui é um blend. É uma carne de primeira com a carne de segunda. Aí você tem... Eu só falo besteira, mas agora é verdade. Aí você tempera a carne na panturrilha. Aí dá todo sabor. Não, sério, o que você colocou aí na carne? Não, carne de primeira e carne de segunda. Mas você não põe nada de tempero? Não, tempero vai na hora da churrasqueira. Ah, tá. Você vai pôr na churrasqueira, né? Sim. Aí você põe sal grosso, essas coisas. Não. Sal refinado. A da fruta, a da pó. É. Que negócio é chique, refinado. Que negócio é chique, velho. Que negócio é chique, velho. A bermuda, a caminheta. Gente, o segundo que o anjo tá comendo, ó. Vira aqui, amor. É pequenininho, ó. Ó. Vai comer, não, Cris? Pode. Vai, 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 vai. Gente, esse é meu lanche, olha. Batatinha, batatinha, hambúrguer caseiro. Muito bom, né? Vamos comer agora, gente. Tá com a cara muito boa. Acho que tá bom, hein? Vamos comer. Vamos comer. Que lindo. Que lindo. Sol, olha aqui. Da hora. Olha. 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 Que lindas são! Oi, meu Deus! 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 Oi, meus amores! Gente, hoje já é outro dia. Hoje é segunda. Não consegui gravar muita coisa pra vocês ontem lá na Academia Prima, que a gente tava mais descansando, conversando um pouco. Então gravei só um pouquinho aí, que foi os pedacinhos que vocês viram, tá? Então é isso. Hoje eu vou fazer algumas coisinhas aqui em casa. Vou sair pra resolver algumas coisas. Tô pensando em comprar uma coisinha que eu estou querendo há muito tempo, que é os criados mudos, pra colocar ali do ladinho da cama. E aí eu vou ver se eu vou comprar, vou ver se eu vou em alguma lojinha. Preciso também de comprar uma panela de pressão, gente. A panela de pressão é muito antiga. A borracha dela, o pino dela já estão ruins. Falaram que dá pra trocar, que tem um rapaz aqui que troca. Só que eu tô pensando em comprar outra, gente. Porque a minha já é muito antiga. Então, vou um pouquinho na rua, vou passar em algumas lojas. Vou ver se eu acho o criado mudo pra pôr ali. E vou levar vocês comigo, tá bom? Então, vamos lá. Pastelzinho. O Coutinho vai comer um pastel. Gente, estamos aqui na rua. Paramos pra comer um pastelzinho. Só o Ângelo, na verdade, vai comer pastel, né? Eu vou tomar só um caldo de cana. Eu tô tentando fazer uma dietinha, né? Comi uma tapioca hoje de manhã cedinho. E agora eu vou começar a tomar só um caldo de cana só. Vou meio que dar uma parada de ficar comendo esses negócios, né? Mas é isso. Daqui a pouco vamos dar uma voltinha aqui. Vou ver se eu acho minha panela de pressão. E aí eu vou filmando pra vocês, tá bom? É, não. É muito grande. Ó, 25 reais. O quê? 25? Aqui, ó. 53. Vermelha, mano. Essa é vermelha. Essa é bonita, amor. Ó, tá barata aqui, ó. 27 reais. Nossa, que legal, hein, mano? Deixa eu ver aí. Quanto tá? 32. Ah, mas daqui a pouquinho o café, né? Deve ser uns 500ml. Olha, essas é bonita também, ó. Tá 20 reais, ó. Assim que eu queria, rosinha. Mas agora eu tenho que comprar a garrafa. A garrafa lá de casa, ela não tá mantendo mais o café... Comprar uma garrafa, um bagulho de coador, vem lá. Qual? Ah, aquele de segurar o suporte que você quer? Ah, amor, que bonita. Olha, olha. Olha, olha aqui, ó. Deixa eu levar uma dessa? Quanto que é? 27. Tá barato, tá caro, não. Olha, olha essa daí. Olha, parece que nem segura. Ó, é essa. E tem essa aqui, ó. Mas essa tá 34. Gente, estamos olhando as panelas de pressão aqui pra gente ver se acha uma. Ó, o descanso. Descanso de panela. Essa tá 20 mil. Ah, daqui é um litro. E essa daí? Um litro também. Tá. Bom, gente, eu fui em casa, deixei as coisas lá que eu comprei lá. E aí eu voltei aqui na lojinha de MDF. Essa lojinha, ela fica aqui perto de casa, uns 5 minutinhos de casa até aqui. E eu vi que ela tava aberta, gente, na hora que eu passei de carro. E aí eu falei, ah, vou voltar. Porque aqui nessa lojinha tem muita coisa. E eu vou ver se eu acho os criados mudos aqui, gente. Porque eu tô louca pra comprar. Então eu tô aqui olhando algumas coisas. Olha que linda essa chaleirinha de chá, gente. Em MDF tá 9 reais. Tem bastante coisa legal, gente. Eu fico viajando nessas lojas. E aí eu vou ver se eu acho alguma coisinha aqui pra gente. Tô pensando em fazer um cantinho do café. E aí eu vou ver o que que eu faço aqui. O que que eu levo. E aí eu mostro pra vocês dependendo do que eu for comprar. Tá bom? Então bora lá. Tchau. 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 Gente, tem esse aqui também, ó. Esse aqui eu não tinha visto ele tá 52. E aquele lá também ele é um pouco maior. E a outra modelo ela vai ver o preço. Ai, gente. Agora eu tô com dúvida. Não sei se eu levo esse. Esse aqui tá 60. Ele é menor do que o outro, de 75. E esse é 50. Não sei agora o que que eu levo. É que eu acho bonitinho assim. Aqueles de perninha ali assim. Só que eu também acho bonitinho esses daqui, ó. Acho que eu vou levar esse. Só não sei o tamanho deles perto da cama. Tô olhando aqui, ó. Pra ver se eu pego uma mesinha dessa daqui pra fazer o cantinho do café. O que que vocês acham? Vocês acham que fica legal? Tô olhando aqui. Gente, tem muita coisa bonita. Eu fico louca com esses negócios de MDF. Fico louca, louca, louca. Dá vontade de levar tudo, gente. Aí já peguei isso aqui, ó. Peguei essa caixinha pra puxar. E peguei essa bandejinha aqui, ó. Pra fazer tipo bandejinha de café da manhã. Porque eu tenho uma, só que eu queria outra. Aí eu tô olhando essa aqui, ó. Gente, muito baratinho. Olha, 10 reais. E essa caixinha aqui, 3 reais. Gostei. Já vou levar essas duas aqui, já. Aí eu tô olhando as outras coisas, gente. Tem muita coisa. Eu fico louca. Eu sou apaixonada por esses negócios de MDF. Apaixonada mesmo. Ai, agora eu tô em dúvida. Ó, pra lá tem mais coisa. Gente, tem muita coisa aqui legal. Muita mesmo. Olha as casinhas que linda. Legal, né? Bom, amores. Cheguei. Já tô em casa. Tô meio cansada, gente. Porque eu vim andando. Se bem que é aqui pertinho de casa, né? Eu e o Ângelo viemos embora. Ele me deixou aqui. Foi resolver alguns assuntos dele. E aí eu vi que a lojinha de MDF tava aberta. O que tem aqui perto de casa. É uns 5 minutinhos até lá. E aí decidi passar lá pra ver se tinha os criados mudo. Os criado mudo. Que eu tanto queria. E finalmente eu achei. Já vou mostrar pra vocês. Antes, como vocês viram lá na loja do Barracão. Foi na loja do Barracão, gente. Que eu passei. Comprei essa garrafa aqui de café. Olha que linda, gente. Já postei a foto dela lá no Instagram. Então se você não me segue lá no Instagram. Vou deixar passando aqui embaixo. Pra você ir lá me seguir. Porque eu sempre posto as coisas por lá. Às vezes bem antes de eu gravar o vídeo. Eu sempre tô postando lá. Então vai vindo lá no Instagram. Já me segue lá. Pra vocês não se esquecerem, tá? Essa garrafa, gente. Tá meia claridade aqui. Mas ela é assim. Ela é rosinha. Eu achei ela muito linda. Aí aqui tem a tampa. E aqui, gente. É aquela de apertar. A gente aperta aqui, ó. E aí derruba o cafezinho. E depois desaperta. Ela é assim. Eu achei bem baratinho, gente. Paguei R$25,00. Eu achei bem barato. Eu ia comprar uma outra de café. Que é aquela que a gente aperta em cima. Sabe? Aquela de café comum. Que tem um negocinho em cima que você aperta. Eu ia comprar daquela. Tava R$27,00. Só que quando eu vi essa daqui, gente. Ah, eu achei ela muito linda. Não sei se o café fica, assim, muito tempo quente nela. Eu vou fazer o teste. Aqui na caixinha, ó. Ela veio nessa caixinha aqui. Olha que bonitinha. E aí lá tinha essa aqui. Gente, deixa eu fechar aqui. Que a claridade tá um pouco ruim. Pronto. Ela vem aqui, ó. Nessa caixinha. Aqui, ó. Vem nessa caixinha. E aí ela tem dessa cor rosa. E tinha, assim, azulzinha, ó. Mas eu gostei mais dessa rosinha aqui. Que foi a que eu trouxe. E aí, gente. Aqui na caixinha tá falando que ela mantém o café aquecido. Por... Ó. Ela mantém o café aquecido. Até por 12 horas. Então, eu vou fazer o teste. Vou ver se realmente fica quente o café. Porque a minha, gente, que eu tenho, ela é bem antiga já. E ela já não tá mantendo o café há muito tempo quente. No máximo que fica quente é umas 4 horinhas. Então, por isso que eu quis comprar a outra. E aí eu vou fazer o teste com essa daqui. E se ela esfriar o café muito rápido. E aí eu volto lá e busco a outra. Que é a comum mesmo. Busco a outra. E essa aqui eu deixo pra levar pro serviço. Fazer um cafezinho com leite pra me levar. Porque ela dá pra levar na mochila, gente. Ela é bem levinha. Aí aqui dentro ela é toda de nox, ó. Eu acho que deve manter o café quente. Mas vamos fazer o teste, né? E agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa, gente, que eu queria há muito. Muito tempo que eu queria. Eu vou tirar ali da sacola. Porque tá tudo em sacola. Vou tirar pra mostrar pra vocês. Gente, olha isso. Tá tudo na sacola. Vou tirar aqui. Trouxe essas duas sacolas, gente, andando. Mas não é muito longe, não. É pertinho. Por isso que deu pra eu trazer andando. Mas é pesadinho. Eu vou tirar aqui da sacola pra vocês verem. Bom, gente. Como vocês viram, abri aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? De início, já tô achando eles muito pequenos. Só que eu me lembrei que aqui na minha cama tem dois colchões. Então, se vocês repararam aí nos vídeos que eu troco de lençol, de forro, gente. Esse meu colchão é um e embaixo tem o outro. Por isso que fica alto assim a minha cama. Esse colchão que tá embaixo, eu deixo mais ele aqui porque não tem lugar pra pôr. E, às vezes, quando vem minha mãe, meu pai, alguém aqui pra casa, eu tenho um lugar, um colchão de casal a mais pra dormir. Que é sempre bom. Mas, ultimamente, eu tô pensando já em tirar ele daqui. Porque eu já tô cansada da cama, assim, um pouco alta. Então, eu vou ver se eu tiro. E, com certeza, vai dar certinho pra pôr os criados mudos. Eles são assim, ó, gente. A luz aqui no quarto tá um pouco ruim. Mas, eu acho que tá dando pra vocês verem, né? Eles são assim, ó. De duas gavetas. Eu achei eles bem bonitinhos, o caso dessas perninhas deles. E aí, gente, aqui, ó. Eu comprei um porta-chá, que foi o que eu mostrei pra vocês lá. Eu paguei nesse porta-chá R$3,00 pra pôr os sachês aqui. Aqui em casa, a gente toma bastante chata. Aí, aqui eu comprei uma bandeja. Essa bandeja foi R$10,00. Essa bandeja, eu não sei se eu vou pintar ela. Mas, eu quero fazer alguma coisa bem diferente nela, gente. Pra poder, tipo, servir café na cama. Essas coisas, ó. Ou, às vezes, até mesmo comer. É levar na sala, pôr copas, coisa aqui em cima, pôr no sofá pra não ter perigo de cair. Então, eu achei ela bem bonitinha. E não achei tão caro. R$10,00. Acho que tá o preço, realmente, dela. Aí, aqui tá o outro criado-mudo. Que é igual, é a mesma coisa. E aqui, gente, eu comprei os puxadores, ó. São quatro gavetas. Duas em cada uma. Então, aqui tem esses puxadores de rosinha. Olha que bonitinho. Esses puxadores, gente, foi R$1,80. Então, tá aqui os puxadores. Não sei se eu vou conseguir pintar essa semana ainda. Eu vou ver. Qualquer coisa, se eu for pintar, eu venho mostrar pra vocês. Porque eu tenho a tinta aqui em casa. Mas não sei se vai dar tempo de eu pintar essa semana. Mas, quando eu pintar, eu mostro pra vocês. E aí, agora, eu vou ver como que ela vai ficar ali. Se eu ver que tá muito baixo, gente. Porque já dá pra ver a altura da cama. Aí, eu vou tirar o outro colchão pra ver como é que fica. Então, bora lá. Pra gente colocar. Pra ver como que vai ficar, né? Bom, gente. Ficou assim, então. Ficou esse aqui. Aqui no cantinho. E aqui desse lado ficou esse. Eu achei, gente, que eles ficaram muito pequenininhos. Pro tamanho da... Pra altura da cama. Eu acho que eu vou ter que tirar mesmo, realmente, o colchão. Pra poder ficar bem... Bem bonitinho. Então, deixa eu tirar o colchão. Pra ver se vai ficar um pouco menor. E aí, eu mostro pra vocês, tá? E aí, eu mostro pra vocês. Amores, agora sim, eu achei que ficou bem bonito, porque ficou bem baixinha a cama, então o criado muda, ele ficou assim, na medida da cama, ficou certinho, ó, agora eu acho que ficou bem melhor, e eu acho que eu vou deixar assim, gente, e aí eu vou ver o que eu faço com esse colchão, que esse colchão aqui já é antigo, ele tá até soltando algumas, é, tipo umas faisquinhas do próprio colchão, eu vou ver se eu ponho ele lá fora pra alguém pegar, eu não sei o que eu vou fazer, gente, mas eu não vou colocar mais aqui, porque ele já tá bem velhinho também, vou ficar só com o meu colchão, meu colchão ele é ortopédico, ele é bem gostoso, então eu vou deixar só ele mesmo, até porque ficou melhor assim o criado muda, então eu vou deixar ele assim, ai gente, amei, o que vocês acharam, gostaram? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, aqui, ó, ele é parafusado, ó, eu tenho até que apertar mais, ele tá meio frouxinho, aí vem uma broquinha aqui dentro, a gente aperta, a gaveta dele, gente, é bem fundinha, ó, é funda e larga, aí vem duas gavetinhas aqui, ó, e o outro da mesma forma, ai gente, eu amei, o que vocês acharam, gostaram? Tá bom, meus amores? Então esse foi o resultado final da minha cama, tirei o outro colchão, coloquei os dois criado muda ali, eu achei que ficou super lindo, eu acho que vai ficar mais lindo ainda quando tiver tudo pintadinho de branco, É, porque eu acho que vou pintar de branco, gente, que aí combina com tudo, né? E aí quando eu for pintar, eu vou gravar em outro vídeo pra vocês, tá bom? Pode deixar, me conta aqui nos comentários se vocês gostaram É, desses modelinhos, se vocês gostaram de como ficou aqui na cama, e aí eu vou gostar muito de responder vocês, não vai embora antes sem deixar sua curtidinha, se inscrever no canal se não for inscrito, Ah, e outra coisa, gente, me segue lá no Instagram, vou deixar passando aqui embaixo, pra vocês sempre tá me seguindo, que eu sempre estou por lá, e ative também o sininho da notificação, vai lá no sininho, dá uma olhadinha, vou esperar vocês lá. E aí, foram? É muito fácil, gente, vai lá no sininho, vê se ele tá... E aí, gente, se ele não tiver ativado, você vai clicar em cima nele, vai deixar ele ativado, pra toda vez que eu postar vídeo novo vocês conseguirem receber, tá bom? Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo enorme, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!